O Salmo 121 Ele diz no versículo primeiro Eu acredito que essa é uma pergunta que muitas pessoas estão fazendo hoje Nesses dias de incerteza por conta desta pandemia que nos atinge Como peregrinos nesse mundo Enfrentamos muitos obstáculos durante a jornada Até chegarmos ao nosso verdadeiro lar Alguns irmãos da nossa igreja Algumas irmãs da nossa comunidade aqui em Mississauga, por exemplo Já tiveram que enfrentar a crueldade da Segunda Guerra Mundial Outros tiveram que deixar seus países em busca de uma vida melhor E todos nós, de vez em quando, temos que enfrentar dificuldades pelo caminho Nossa jornada na Terra Ela é marcada por todos os tipos de dificuldades Que nos fazem levantar os olhos para cima e questionar De onde me virá o socorro? Mas a resposta do salmista neste Salmo Ela é clara e precisa Ele diz O meu socorro vem do Senhor Que fez os céus e a terra O salmista peregrino encontra a resposta para a sua pergunta Na sua afirmação de fé De que o Senhor, que criou o céu e a terra Inclusive aquelas colinas que ele contemplava naquele momento Era sua única fonte de ajuda E na medida em que o salmista continua o Salmo Ele declara aos seus companheiros de viagem Que Deus é a garantia da proteção que eles têm Ele diz nos versículos 3 e 4 Ele não permitirá que os seus pés vacilem Não dormitará aquele que te guarda É certo que não dormitará Não dormita Nem dorme O guarda de Israel Como maravilhoso é saber que Deus cuida dos seus Ele não dorme e ele não cochila Ele não está indiferente a nós E nem nos despreza O Senhor está sempre alerta Protegendo os seus O salmista assegura os peregrinos Seus companheiros de viagem Que eles teriam a proteção divina Durante toda a jornada Nós lemos ainda nos versículos 5 e 6 Que o Senhor é quem te guarda O Senhor é a tua sombra A tua direita De dia não te molestará o sol Nem de noite a lua A palavra de Deus nos garante A palavra de Deus nos garante que o Senhor Protege os peregrinos em todos os momentos O guardião de Israel é o guardião dos peregrinos Protegendo-os como uma sombra protege alguém Do sol escaldante O sol e a lua representam perigos Que podem acontecer durante o dia Ou durante a noite Mas Deus é o nosso protetor O salmista termina com uma afirmação renovada De que o Senhor guardará e vigiará Os peregrinos em todo o tempo Em todos os momentos Versículo 7 e 8 diz O Senhor te guardará de todo o mal Guardará a tua alma O Senhor guardará a tua saída e a tua entrada Desde agora e para sempre Esse belo salmo É a palavra de Deus para nós hoje Ele fortalece a nossa fé Ele nos assegura que Deus está cuidando de nós Durante toda a nossa jornada Nesta vida Não importa quanto tempo dura a jornada Não importa quão perigosa ela seja também Deus nos garante que chegaremos ao nosso destino final E o nosso destino é o lar celestial O lugar que Deus tem preparado para os seus O lugar do descanso O lugar onde o mal já não poderá nos atingir Ao levantarmos os olhos à procura de ajuda Precisamos saber que a nossa ajuda vem do Senhor Que criou os céus e a terra Ele é o nosso guarda Não tenha medo Meu irmão, minha irmã Ainda não estamos em casa Ainda estamos em meio a nossa jornada de vida Mas Deus nos guiará Guiará até o destino final Ele nos manterá seguro Durante toda a jornada Queria convidá-lo para se juntar a mim Um momento de oração De gratidão a Deus por esse cuidado Vamos orar Senhor, nós te agradecemos Porque o Senhor está conosco nessa nossa jornada de vida O Senhor nos acompanha a cada passo que damos E é o Senhor que nos guia Para o nosso lar celestial Eu lhe peço que esta palavra Venha confortar o nosso coração Como é bom saber que o Senhor é o nosso guarda Que o Senhor não cochila Que o Senhor não dorme Que o Senhor não deixa nem por um segundo de olhar por nós O Senhor é como uma sombra que nos protege do sol escaldante O Senhor está ao nosso lado Nos guardando e nos guiando Fortaleça a nossa fé Para que em meio a essa pandemia Possamos ter paz E sossegar o nosso coração Sabendo de que o nosso destino A verdade é a pátria celestial Guarda-nos até o dia que nós Nos encontrarmos com Jesus Naquele lugar onde não há mais choro Mais dor Naquele lugar onde o próprio Jesus Irá enxugar as lágrimas dos nossos olhos Louvado seja o teu nome Nós oramos em nome de Jesus Amém Que Deus abençoe a sua vida Uma boa semana Amém 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 Amém